Seu presidente, hoje eu subo à tribuna para destacar o bom trabalho do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Ele vem realizando através do projeto Justiça na Praça. O objetivo do projeto, senhor presidente, é aproximar o poder judiciário da população mais carente, garantindo os direitos mínimos que dignificam o cidadão. A Justiça na Praça é uma grande ação de solidariedade que reúne em um mesmo espaço público magistrados, servidores do poder judiciário, promovendo conciliações, assessoria jurídica, registro de ocorrências, ajuizamento de ações e emissões de documentos. Neste mês, tive a oportunidade de conhecer o projeto de perto, no município de São Miguel, onde o prefeito Dario deu toda a condição de se aplicar esse projeto. Somente no município foram 14 mil pessoas beneficiadas. Então, está de parabéns o Judiciário do Rio Grande do Norte. Obrigado, novo deputado. Pelo PT de Santa Catarina, deputado Pedro Kizai. Vossa Excelência tem um minuto na tribuna. Obrigada. 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 Obrigada.